Você que está se programando para almoçar, não perca a hora, agora faltam cinco minutinhos para o meio-dia e nós estamos de volta com o nosso Jornal do Almoço. Agora queremos contar para você que hoje é um dia de protesto de merendeiras e de funcionários da limpeza das escolas do nosso estado. É porque esses funcionários passaram a receber insalubridade, valores percentuais sobre os salários, porque eles se expõem a riscos. Mas tem um mas aí, né Marco? Tem um mas, Cristine, é um mas muito complicado. Quero mostrar aqui para você que está em casa agora um contra-cheque de um desses funcionários. Vamos lá, vamos botar aqui na tela para que você consiga entender bem. O salário desse pessoal é de R$ 657,00. É um salário, obviamente, abaixo do salário mínimo. Aí para chegar no valor mínimo, eles recebem um complemento de R$ 384,00. Bom, esse negócio da insalubridade, esse benefício para eles começou a ser pago em dezembro do ano passado. Então são oito meses. Por isso, eles receberam neste mês de julho um retroativo, ou seja, o valor desse período todo de R$ 2.644,00 com R$ 0,61. Só que o que acontece? Como este valor de salubridade preencheria este complemento para chegar ao mínimo, o Estado entende que pode descontar o valor integral. Então, basicamente, o valor da insalubridade, por risco que esses trabalhadores estão se expondo, estão ganhando, está sendo descontado deles mesmos. Que estranho, né, gente? Bom, agora de manhã o nosso repórter Pedro Maiarte acompanhou alguns dos trabalhadores das escolas. Vamos conferir. Meu nome é Melanie Acerdávila, trabalho na escola há sete anos, sou manutenção de infraestrutura. Eu fui contratada para manutenção, limpeza, organizar, auxiliar no que precisa os alunos, essas coisas assim, no geral, manter organizado, né? É, limpo salas, limpo banheiro, limpo corredores, auxilio os alunos quando dá algum acidente, essas coisas assim, ajuda a separar a briga, de tudo um pouco. A gente não se sente valorizada, não se sente reconhecida pelo Estado, não. Pelos colegas, sim. São sete anos, né, então a gente faz amizade, a gente pega eles pequenininhos, daqui a pouquinho já estão maiores que a gente, daqui a pouquinho já se formaram em direitos, daqui a pouquinho já saem daqui com várias profissões. É muito bacana, muito compensador no caso. A gente vem, a gente se esforça, a gente vem trabalhar muitas vezes doente e chega na hora, tem um desconto absurdo. E quando eu fui ver, na verdade, eu tive um desconto de um dinheiro que eu nunca recebi, eu nunca recebi 3.800 e pouco e me descontaram tudo isso. Ou seja, me pagaram uma folha fantasma de insalubridade, porque na verdade, se for ver, eles me deram um centavo. Meu nome é Yara Tortelli, eu trabalho aqui na escola Emílio Massô, fazem dois anos. Eu entro, meu horário é da sete a uma, né, a gente chega um pouquinho mais cedo até pra dar tempo de fazer, porque é sempre comida. Arroz, feijão, tem dias que é lentilha, carne, frango, saladas, né. Gosto de atender os alunos, né, interagir com eles, é bem legal, eu gosto. Aí eles querem, às vezes, repetir, a gente pode fazer duas repetições, né, daqui a pouco vem aquele outro e diz, ah, ô tia, ô tia, mais um pratinho aí que eu estava, tá tão bom. Ah, tem tudo isso aí, isso é gratificante, mais, desagradecem, ah tia, como tá boa a comida. A gente não é valorizado, não. Aqui, né, em termos de salário, é um absurdo, absurdo mesmo. E a gente levanta cedo, a gente levanta cedo, fica ali na cozinha, entendeu? A gente se esmera bastante. E que não é só fazer comida, a gente tem que fazer toda uma limpeza. A gente limpa refeitório, a gente limpa as panelas, a gente limpa os armários, a gente limpa a dispensa, arrumamos os freezers, é tudo. Já ganha uma coisa bem menos, né, ganha pouco. Aí veio, aí foi aquela coisa de ganhar essa limbridade, ele pegava descontado tudo. Aí ficou aquela merrequinha. Tristeza total, né, decepção. O repórter Josmar Leite está em frente ao Palácio Piratini, onde acontece esse protesto contra o desconto nos salários. Josmar, conta pra gente aí qual é a sensação dos funcionários, das merendeiras, do pessoal da limpeza, certamente muito indignados com esse desconto. E explica pra gente o que o governo tá fazendo em relação a isso. Oi, Marco, boa tarde pra todo mundo. Esse protesto começou a aproximadamente 30 minutos, em frente ao Palácio Piratini. O pessoal chegou mais cedo, começou a escrever alguns cartazes. E agora eles estão posicionados aqui bem em frente à porta do Palácio. Há uma grade separando, inclusive a Rua Duque de Caxias, ela tá bloqueada pra essa manifestação. São algumas dezenas de merendeiras e também profissionais de limpeza de escolas, tanto de Porto Alegre como da região metropolitana. E é um sentimento de muita revolta. Agora há pouco, aconteceu um momento em que elas foram ao microfone, cada uma, pra contar qual é o seu caso específico, dizer o quanto que receberam em termos de insalubridade e também aquele mesmo valor sendo descontado. Algumas mostraram também no contra-cheque a quantidade que receberam. Alguma chegou a receber R$ 9 mil e depois teve na mesma folha descontado aquele mesmo valor. Há pouco também parlamentares aqui da oposição estiveram prestando auxílio, fizeram também alguns seus depoimentos, inclusive tentaram intermediar uma audiência com o Palácio Piratini, mas não foram recebidas. Uma outra informação também, que o núcleo do Cepers, aqui de Porto Alegre, está negociando com o Tribunal Regional do Trabalho uma audiência pra próxima segunda-feira para tratar sobre esse assunto. A gente ainda não tem a confirmação se isso efetivamente vai acontecer. A gente procurou o Governo do Estado pra esclarecer essa situação e a resposta que a gente teve é que a insalubridade não faz parte da remuneração do trabalhador. Ela existe apenas para que ninguém receba menos do que o salário mínimo regional. A Secretaria da Fazenda informou que cumpre integralmente o que está previsto na lei e também que age de acordo com pareceres da Procuradoria-Geral do Estado. No caso em questão, o Estado reforça que nenhum trabalhador está recebendo menos do que o piso regional. A manifestação é absolutamente pacífica por aqui, apenas entoando cânticos, mostrando os cartazes sobre o descontentamento destes cerca de 7 mil trabalhadores de todo o Estado que trabalham na merenda e também na limpeza das escolas. Obrigado, Josmar, pelas suas informações. Você vê, não é, Rodrigo? A gente tem a informação de que o Governo disse que o completivo não faz parte do salário, mas R$ 657 de salário pra uma merendeira ou pra um profissional de limpeza é muito pouco, né? Não, parece que foi dado um direito a eles, a insalubridade, só que não, né? Porque aí vem o desconto, como assim? Um desconto maior, né, Cris e Marcos? Parece que eles teriam que receber o salário mínimo regional mais insalubridade. Exato, é o que faz sentido. Acho que está faltando diálogo, valorização, respeito com esses trabalhadores. E a gente cobra aqui maior fiscalização por parte do Governo do Estado, da GERGS, quando a gente fala de energia elétrica, de distribuição de energia elétrica. Está faltando fiscalização do Governo do Estado sobre como esses salários estão sendo pagos, no caso das merendeiras também. Até três meses após o início do ano, se tinha empresas terceirizadas que faziam este pagamento. Uma das empresas, o Governo do Estado rompeu o contrato, a Benetton. Com as demais, eu busquei informações com o Governo do Estado agora pela manhã, ainda não recebi retorno se existem ainda terceirizadas que pagam esses servidores. A gente está aguardando este retorno. Se existem, precisa haver fiscalização. Porque esse problema não é novo, Crise, Marco e telespectadores. É um problema que se arrasta de falta de valorização desde o ano passado. Lembro que em dezembro, as funcionárias e funcionários ficaram sem vale-transporte, sem vale-refeição, com risco de perder o décimo terceiro salário, três meses sem receber os salários também. Então, assim, precisa dialogar. Em fevereiro, o Governador Eduardo Leite esteve, ele foi à Assembleia, no momento que estava acontecendo um protesto das merendeiras, foi lá, conversou com essas pessoas. Está precisando haver de novo um diálogo. É, e a gente sabe que o Governador Eduardo Leite sempre disse que educação seria prioridade, prioridade, prioridade no seu governo. Agora, inclusive, Rodrigo, tem a venda da Corsã, mais de 4 bilhões que vão entrar nos cofres do governo, e o governo disse que parte disso realmente vai para a educação. Será que vai não só para obras, mas também para a valorização desse pessoal todo que trabalha em educação? Pois é. Na terça-feira, na entrega do Plano Plurianual, que o Governador fez à Assembleia, ele prometeu exatamente isso, Cris. Uma parte desse valor vai para a educação, outra parte vai para obras de infraestrutura. E como a gente está falando de obras de infraestrutura, a gente está falando, basicamente, de estradas. Estradas de ligação entre regiões e estradas de acesso aos municípios. 46 municípios do Estado hoje não têm acesso asfáltico. É um absurdo, né? Com relação à educação, ainda a gente não tem muitos detalhes, para onde exatamente vai, mas o Governador tem dito isso, isso está também no Plano Plurianual, nos próximos quatro anos, maior investimento. Sobre estradas, a gente tem maiores detalhes, eu até peguei o relatório aqui, estradas, por exemplo, tem uma listinha, devem receber investimentos deste valor da Corsã, os 4 bilhões e 100 milhões de reais. RS 630 e liga São Gabriel a Dom Pedrito, RS 324 na região de Passo Fundo, RS 129 na região de Guaporé e RS 330 entre Carazinho e Chapada. Esse valor, por conta da lei de responsabilidade fiscal, o valor de privatizações não podem ir para despesas correntes, então não pode servir para aumento de funcionalismo, aumento do salário, não pode servir para programas sociais em andamento, então ele tem que ir para algum tipo de investimento. Alguma coisa física mesmo, né? Por isso, educação e infraestrutura. Rodrigo, muito obrigado. Até amanhã. Agora, Cris, a gente...